Carne e unha, alma gêmea, bate coração A metade da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de se ver Tô morrendo de saudade de você Tom Júnior, Esperança, Constança Aí falaram assim, como alguém pede que a gente acredite no amor Se o cara que fez alma gêmea se separou sete vezes Gente, como diria, sei lá É música, gente, não tem nada a ver Ai, meu Deus A contagem pública dos votos É meu direito pelo qual eu vou lutar Na minha luta, na minha urna Tem voto impresso e na luta também O boca de veludo é você que eu retrocesso Contagem pública Do voto tem que ter Sem roubalheira Vamos vencer Voa, 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 levando junto Nosso amor e trazendo de volta a nossa esperança Boa segunda-feira, muito bem-vindos, muito bem-vindos de coração Eu sei que o Chuchu levou os netinhos para conhecerem o Palácio do Planalto É aqui que o Chuchu vai trabalhar, voa Não fala alto, menino Fala baixo Quando eu levo os netinhos visitar Eu tiro e queda Eu tenho com quem me preocupar Oh, se tem Se nem alguém foi para Portugal Verdeu o lugar Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac E a Bahia, a Bahia Alguém falou Bahia A Bahia foi Bahia A Bahia da Magia A Bahia lidera pelo quarto ano consecutivo a violência Ah, vá no Bahia Foi, é, que aconteceu Não sei Não sei Mas não tinha lei Rouanet para todo mundo Não, é só para os escolhidos Não é para eu, hein Aí a gente fica violento Que horror, que horror A companheirada, a companheirada criando narrativas Criando narrativas Eu só sei que no 8 de janeiro Até a Gazela apareceu na filmagem A Gazela Imagina a Gazela Ela gravava incendiária aquele dia Como ela estava Ela quer presidir a CPI A Gazela Ai que louca Deme quem te elegeu Tem que quem te pôs aí que eu te direi quem és Deme quem te elegeu Ai, passou voando Nossa, passou Parece que era um raio X Não, era um voto Mas eu não Ai, passou aqui o voto Nossa E a Branca de Neve Não sei se isso te consola Mas a Branca de Neve Não terá mais os sete anões É No filme que vão lançar É Para não ofender o nanismo As pessoas nanicas Sabe assim É tanta estupidez dessa gente Não ofende ninguém O problema não é apresentar os sete anões Porque a história é assim É como apresentá-los E ninguém ficou na infância traumatizado por causa disso Só esses retardados de cabelos azuis Esses sensores débeis mentais Esses se ofendem com tudo Ai, a gente tá aqui preocupado com não sei o que A gente ficou desse jeito Sequelados Pro resto da vida Simples assim E a companheirada do Twitter Enlouqueceu por perder o selo Ah, você perde o selo toda semana e não reclama Agora porque tiraram o seu selo do Twitter Você vai ficar dando escândalo O que você mais perde é o selo Mas como perde o selo, não é mito Olha o mito Agora que ele enfia até o Elenão O velho O velhinho O Elenão A bagunça do oito Diz Ai, que bonitinho Corrupta Mas a mídia corrupta 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 É a primeira a chegar Precisa que eu diga mais alguma coisa Precisa que eu Que eu minta mais alguma coisa Não, só seja você mesma Pronto Aí ela já tá bem sequelada também Ela chega a ficar assim Aí o Gonçalves Dias Que não é o poeta De poeta não tem nada Ele fez esquisita A cara dele esquisitíssima A cara da companheirada E da tuca nada Porque aquilo lá faz jogo duplo Joga nos dois lados Aí ele falou Quem planejou tudo foi o Zé Dirceu Ai, o outro não pode nem dizer Bateu a cabeça Tá meio tonto no hospital Ninguém nem sabe se tá vivo Se tá morto Metade da vida dele Foi com identidade falsa Mentindo até pra mulher Com quem ele dormia toda noite E agora ele tá bobado Ai, que vida linda Que ele tem Outra metade Ele tava foragido Ai, que vida Nossa, vamos fazer um filme Da vida dele Não sei como Aí ele tem que ser negro Não esquece de colocar ele Bem negro A única coisa que eu sei Agora as coisas começam Só fazer sentido O Xandão ganhou de presente Do mito Vocês lembram? Uma faca Ah, agora tudo faz sentido Por que que o mito Deu a ele uma faca Tipo assim Ah, eu tô devolvendo O teu presente Mas não no bucho Olha Agora que as coisas fazem sentido Que a gente entende Por que que ele deu aquela faca Dá um Google aí Procura Pra você ver E o bidê português Sabe quem é o bidê português? O presidente de Portugal Marcelo Que também não sabe Onde tá Sequelado Até a medula Assim Até semana passada Ele tava de máscara É meio retardado Lógico Ele deu pra canja Uma condecoração Por serviços prestados A Portugal Eu falei Gente, ela já começou A trabalhar lá Ah, deixa a selfie Saber que ela é capaz De montar um gabinete Lá Porque a selfie Pra fazer um atendimento Na horizontal A experiência É total Até o slogan Pra fazer um atendimento Na horizontal A selfie É garantia total De satisfação Ai, que nojo Ela ganhou uma mesa Olha na mão De quem os portugueses estão Isso não é coisa de portugueses Uma coisa dessa Tudo Sequelado Também Mamma mia E aí o cara Nesse vai fazer o que? Ela foi se desdizer Tudo que ele disse Ele foi lá se desdizer Ele entendeu o português Falou que não é E a outra ganhou uma medalha ainda Leva ela pra tua terra E o amor voltou O amor venceu O Ministério da Saúde Pagou 630 mil Em cachê Pra artistas Da patotinha deles Fazendo campanha Brunson O amor voltou A gastança voltou Junta E cai Cadê cai Parou a tremedeira Parou a tremedeira Faz um show Faz um show Assim Reúne todos Fala A Bahia é aqui Uma coisa assim Sabe Bem longe de lá Porque ela dá uma violência Faz uma coisa assim A Bahia é aqui Sabe 3 milhões pra cada um Você vai ver Você vai ver Vai bem até Orixá de Cuba Pedir cachê Fala assim Cadê meu cachêzinho Eu quero Como sempre Agradecer Muito Muito obrigado Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês confiaram Este canal O talento de vocês Isso não tem preço Muito obrigado De coração Muito obrigado Meus amigos médicos Nunca se venderam Os laboratórios Muito obrigado Felipe Gimenez Pela contagem Pública dos votos Obrigado a você Que está aí Muito obrigado Pelas coisas lindas Que vocês escrevem Pra mim Muito obrigado De coração Conheça meu canal Privado Chamado Dada Para os íntimos Tá aqui Nas descrições Do vídeo Lá eu sou mais direto É o melhor complemento Pra esse vídeo Um beijo Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nofui Tchau Este vídeo Que você acabou De ver Está editado Para vê-lo Na íntegra Gravar o Rumble Tá aqui Nas descrições Do vídeo Tchau 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 Tchau